TV Informativo, aqui o vale se ver. Redação Informativo, oferecimento Frucicola, descubra esse sabor. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Se crede, gente que coopera cresce. E Lojas Dulhos, aqui é fácil estar na moda. Olá, estão abertas as inscrições para o vestibular do IFESUL enlageado. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Duas armas e uma caminhonete Hilux Prata foram roubadas em assalto por volta das 20h para meia-noite desta segunda-feira em linha Posses, no interior de Fazenda Vila Nova. Conforme a brigada militar, o proprietário do veículo chegava em casa, sozinho, quando foi rendido por quatro homens no momento em que abriu a garagem para guardar a caminhonete. Segundo relatou a vítima, três estavam encapuzados e um de cara limpa. Os bandidos fugiram no veículo, levando alguns pertences, além de uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre 22. Uma guarnição da Brigada Militar de Bom Retiro do Sul auxiliou o policiamento de Fazenda Vila Nova nas buscas, mas os autores do crime não foram localizados. E um sítio localizado na Rua Primeiro de Maio, no bairro Munhos d'Água, em Lajeado, foi invadido no fim de semana e teve diversos objetos furtados. De acordo com o registro policial efetuado pela filha da vítima, no fim da tarde da segunda-feira, foram furtados um rádio, um televisor 29 polegadas e utensílios domésticos avaliados em cerca de R$ 2 mil. Não havia pessoas na moradia no dia do furto, segundo o relato. E a colisão entre uma moto e um caminhão deixou um jovem de 19 anos ferido no fim da tarde da segunda-feira. O acidente ocorreu na ERS 129, no quilômetro 40, no sentido Colinas e Estrela. Segundo o Corpo de Bombeiros de Estrela, William Gera, condutor da Honda CG 125, sofreu lesão no joelho e um pequeno corte na cabeça. Ele foi socorrido pelos bombeiros e conduzido pelo SAMU ao Hospital Estrela. O condutor do veículo de carga não se feriu. Uma motoneta Honda Biz foi furtada entre as 8h15 da noite e 9h10 da noite desta segunda-feira, no bairro Florestal, aqui em Lajeado. O veículo de placa ILH 7959 estava estacionado em frente ao prédio do irmão do proprietário, na rua Capitão Carlos Estol, próximo ao antigo estádio Florestal. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. A gente tenta falar de outras coisas, mas a turbulência política do momento é tão violenta e presente que fica difícil não analisar um momento que pode ser histórico para o nosso país. E essa turbulência política ultimamente vem sendo determinada principalmente pelas notícias das operações e das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público. Ou seja, a nossa política virou caso de polícia, infelizmente. Agora voltou à tona tal Operação Zelotes, que foi deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em março deste ano, para investigar um esquema de corrupção no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. É o CARF, que é o órgão da Receita Federal responsável por julgar os recursos administrativos de autuações contra empresas e pessoas físicas por sonegação fiscal e previdenciária. O termo Zelote comporta várias definições, dentre as quais cabem citar como sendo a pessoa que finge ter zelo, ou seja, que é encarregada de cuidar de alguma coisa e só finge que o faz. Ou, em outra conotação, esta de origem histórica, diz respeito à pessoa que revela fanatismo partidário, ou integrantes de seita de fanáticos. Eu não sei exatamente a intenção da Polícia Federal em apelidar de Zelotes tal Operação, mas fica aí a dica para a reflexão de cada um. Na prática, esta operação descobriu que, na alta cúpula da Receita Federal, no seu tribunal administrativo, as sentenças ou decisões eram vendidas em operações com valores absurdos, que, dizem alguns, pode fazer a Operação Lava Jato parecer coisa de amador, de principiante. O esquema criminoso consistia em absolver ou diminuir os débitos de grandes empresas para com o fisco, ou seja, para com o país, a troca de poupudas propinas para os intermediários, os chamados traficantes de influências, chegados que são, normalmente, às altas esferas do poder. Alguns regularmente estabelecidos como lobistas, que no Brasil é considerada uma profissão honrada. Era tudo o que o PT, enquanto oposição, acusava os outros governos de fazerem. Agora faz pior. Ou faz mais bem feito. Depende do ponto de vista. Tanto que já teve dois tesoureiros condenados nos últimos anos. E agora, será que a Polícia Federal também está inventando o envolvimento do filho do Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, juntamente com Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do próprio governo Lula e ex-ministro da Dilma? E olha que esse aí, o Luiz Cláudio, não é o filho milionário do Lula. Aquele ex-funcionário do zoológico e hoje chamado pelo próprio Lula de Ronaldinho dos Negócios, é o Fábio Luiz Lula da Silva. O mago que, de patrimônio quase zero, é tido hoje como um dos homens mais ricos do Brasil, segundo a imprensa golpista. Por falar em golpe, acho que está na hora da Dilma mudar o discurso populista de que todo mundo está querendo dar golpe de Estado nela e de que a oposição está querendo vencer o terceiro turno. Está na hora de parar de jogar o povo contra a oposição e contra as instituições, contra a Polícia Federal, contra o Ministério Público, contra o Juiz Moro, contra a imprensa, como costumava ela e sua turma fazerem, quando na oposição, jogando o povo contra o governo. O povo todo contra o governo. Está na hora, sim, é dela começar a explicar melhor o que fez ou ajudou a fazer nas eleições, ou ajudou, deixou a fazer contra a Petrobras e provavelmente contra outros patrimônios nacionais. Ou, com a autoridade que tem, varrer do cenário político e governamental aqueles seus companheiros que a polícia e a justiça já provaram terem culpa no cartório. Parar de atacar só o coitado do Eduardo Cunha, como se provando que ele é corrupto, não teria moral para acusar ela e o seu governo de nada. Se ela é tão inocente quanto diz, que saia da trincheira e ajude a identificar e punir os culpados. Ela, sim, tem em suas mãos a grande chance de aplicar um golpe de moralidade no país, extirpando das altas esferas políticas e governamentais esse câncer chamado corrupção. No entanto, parece que ela opta pelo escudo protetor que esta mesma gente lhe proporciona, acusando de golpistas muitos daqueles que só querem a verdade e a justiça. Tem gente ruim dos dois lados que a gente sabe. Aliás, tem gente ruim por todos os lados neste meio. Só acho que alguém tem que lembrar a nossa presidente que o regular processo de impeachment não é golpe contra a democracia. Pelo contrário, é a própria democracia sendo exercida na sua plenitude. Está lá na Constituição Federal, que tem que ser cumprida, toda ela e por todos. E explicar a ela que golpe é o que todos os sucessivos governos corruptos em quase todas as suas esferas têm feito há décadas com o povo brasileiro e com o patrimônio público. E impunemente, com raríssimas exceções. Até a próxima. Aproveitando o tempo seco desta terça-feira, o governo de Lagiado executou uma operação tapa-buraco nas vias centrais da cidade. A equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos iniciou os reparos na rua João Mabot, seguindo pela Cristiano Schmidt, Júlio de Castilhos, Olavo Bilac e a Avenida Senadora Alberto Pasqualini, totalizando 12 toneladas de asfalto utilizadas na operação. Paralelamente à recuperação das vias asfaltadas, as estradas não pavimentadas também estão recebendo atenção especial da Secretaria. Entre os dias 19 e 26 de outubro, mais de 30 vias foram recuperadas. Os serviços variam desde patrulhamento, patrulhamento com revestimento de material britado, reparos para retirada de borrachudos e nivelamento com revestimento de material britado, além do rebaixamento de via com revestimento de material britado. E a Secretaria dos Transportes lançou nesta segunda-feira no Palácio Piratini o Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional. O programa amplia rotas de voos regulares em aeroportos regionais. Veja com Thaisa Borges. O Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional foi lançado nesta segunda-feira pelo governo do Estado. A solenidade foi realizada no Palácio Piratini e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha. Também foi assinado o termo de acordo pela Azul Linhas Aéreas, primeira empresa a oficializar a participação no programa e que amanhã fará o voo inaugural da linha Porto Alegre Uruguaiana. O secretário Pedro Westphalen, o governador Sartori, eles viram a oportunidade que estava aí de nós mobilizarmos o empresariado, mobilizar os profissionais liberais, mobilizarmos todos aqueles que têm interesses negociais nas várias regiões do Rio Grande, nesse caso na Grande Uruguaiana, porque Uruguaiana é um aeroporto regional, por definição nossa, da SAC, e criaram, estimularam a oportunidade para que a Azul assumisse esse voo. O programa prevê a concessão de incentivos fiscais para as empresas de transporte aéreo. O que vai permitir com que as linhas aéreas que tiverem interesse em fazer cobertura do interior tenham vantagens econômicas e possam fazer a realização desses voos. Isso é progressivo, isso é decorrente do número de voos que fazem conexão com o interior do estado, visa o desenvolvimento, visa a implementação do turismo e a integração do estado com o mundo. As entidades lajadenses já podem inscrever eventos para constarem no calendário municipal de eventos 2016. A solicitação deve ser feita pelos e-mails A NECA Dalmoro, que é secretária da Cultura e Turismo, explica que a maioria das entidades já está habituada ao processo. A Secretaria da Cultura e Turismo recebe solicitações até o dia 4 de dezembro. Mais informações poderão ser obtidas no telefone 3982-1081. E a Comissão dos Direitos Humanos discute as medidas para acelerar os processos na Justiça. Quase 500 mil processos tramitam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A maioria tratando de causas previdenciárias ou ligadas a serviços públicos. Veja com Paulo Acrísio, da TV Senado. Magistrados, representantes de associações de juízes, dos aposentados e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados colocaram seus pontos de vista. São cinco os tribunais regionais federais e, eu já me adianto, o da Primeira Região tem 13 estados e mais o Distrito Federal, que tem competência nacional. São 76 milhões de pessoas, um terço da população. É um terço da população, enquanto nós temos um quinto dos embargadores aqui, aproximadamente um quinto, até menos do que um quinto dos embargadores, no âmbito desse Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com a proposta de criação de novos tribunais, travada por uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, as maiores críticas foram para o excesso de burocracia e a falta de uma melhor organização do trabalho. Um desembargador ter à sua disposição 36 mil processos, 246, é um absurdo. E absurdo maior, nós vamos ver, dada a desorganização total do serviço de cadastramento, catalogamento de processos no tribunal. Mas os participantes também levaram propostas como a adoção de procedimentos unificados e a valorização dos servidores. Estamos e adentraremos num período de recursos humanos e financeiros escassos. Temos que apostar em quê? Em novas formas de administrar os acervos. Estruturar o judiciário, modernizar o judiciário, contratar mais funcionários, mais junta, mais juízos para poder o pegar. Sem isso, nós vamos ficar sempre lamentando, as pessoas chorando, morrendo e o processo pagado lá há 10 anos. A estratégia da saúde da família do bairro Conservas estará fechada na sexta-feira, dia 6 de novembro. O motivo é uma integração com as equipes de trabalho e integrantes dos grupos comunitários de educação alimentar. Neste dia, equipes e participantes dos grupos, totalizando 85 pessoas, farão uma viagem até a cidade de Ilópolis, onde conhecerão a Rota da Erva Mate. A coordenação do ESF recomenda que, em caso de necessidade, os usuários do posto procurem a unidade de pronto atendimento, a UPA. Na segunda-feira, dia 9, as atividades serão retomadas normalmente no ESF do bairro Conservas. E o número de ausência do Enem foi um dos menores já registrado. Veja com o Ricardo Carandina, da NBR. Mais de 5,8 milhões de candidatos fizeram as provas do Enem neste fim de semana. A proporção de inscritos que não compareceram é uma das menores dos últimos anos, 25,5%. E o Ministério da Educação anunciou uma nova regra para os faltosos. Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar a redução futura das abstenções. A medida é que aqueles que tinham isenção e não justificaram a ausência na prova do Enem, só o farão, no ano que vem, pagando as inscrições. 740 participantes foram eliminados, 677 porque levavam equipamento não permitido. Dois estudantes foram eliminados depois de colocarem em uma rede social fotos da prova do Enem. E a Polícia Federal investiga o caso de candidatos que tentaram entrar nos locais de prova com pontos eletrônicos. O tema da redação deste ano tratou da violência contra a mulher. O ministro Aloysio Mercadante elogiou a escolha. O tema da redação, vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. Além de ser a porta de entrada para muitas universidades públicas brasileiras e para instituições de ensino estrangeiras, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio é requisito para receber o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para concorrer a bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos, para participar do programa Ciências Sem Fronteiras e para ingressar em cursos técnicos oferecidos pelo SISUTEC. Estudantes maiores de 18 anos também podem conseguir o certificado de ensino médio pelo Enem. O Enem, criado há quase 20 anos para avaliar o desempenho dos estudantes no fim da educação básica, é hoje uma forma de acesso ao ensino superior e muitos dos estudantes inscritos para o Exame, que é um dos maiores do mundo, se esforçam para conseguir bons resultados. Estou fazendo o Enem porque eu quero um futuro muito melhor para mim. E também eu estou... as minhas filhas, as minhas sobrinhas, ficam se espelhando no meu esforço e também estão indo atrás de mim. Já passaram já. A expectativa de dias melhores, né? Alcançar a faculdade, terminar os estudos. Com mais de 6 mil inscritos, a Univates realiza nesta quarta-feira a 14ª edição da Feira de Cursos, um evento que abre as portas do campus para alunos do ensino médio conhecerem os cursos e a estrutura oferecidos pela instituição. Em função da previsão de chuva, a recepção será em frente ao prédio 11, na Rua Avelino Taline 171. A programação ocorre nos turnos da manhã, das 8h ao meio-dia, e da noite, das 7h às 10h, em diversos pontos do campus, nos quais cada curso apresenta atividades desenvolvidas e professores e alunos esclarecem dúvidas quanto às profissões. Também são oferecidos testes vocacionais e informações sobre a Central de Carreiras e Intercâmbio, além de serem disponibilizadas estações para inscrição no vestibular Univates. A Feira de Cursos é organizada pelo Setor de Marketing e Comunicação da Univates. A movimentação do evento e as fotos poderão ser acompanhadas pelas redes sociais da instituição. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3714-7000-RAMAL-E5212. E o prazo para o cadastramento no E-Social vai até o dia 31 de outubro. Podem se inscrever empregadores e trabalhadores domésticos. Veja com Luana Kari. Eliana já fez o cadastro dela e da empregada doméstica no E-Social. Hoje, entrou no sistema para garantir que estava tudo certinho. Todo trabalhador precisa realmente estar registrado, de ter seus direitos garantidos. E facilita também para o empregador, porque assim você tem também tantos direitos quanto os deveres. Assim como Eliana, os empregadores têm até o próximo sábado, dia 31, para se cadastrar e cadastrar o empregado doméstico no E-Social. O portal foi criado para facilitar o pagamento de tributos e a relação entre patrão e empregado. O E-Social é um grande avanço de simplificação. Eu não me canso de repetir isso. Lembremos-nos que antes do E-Social era certamente mais difícil, mais oneroso. E não só isso, e era mais complicado para o trabalhador saber o que estava acontecendo. Com o E-Social há uma simplificação para o empregador, que paga isso numa guia única, de forma simplificada no DAE. E há uma simplificação e uma garantia dos direitos do ponto de vista do trabalhador. A guia para o recolhimento dos tributos, chamada de documento de arrecadação do E-Social, começa a ser emitida no dia 1º de novembro. E o primeiro pagamento deve ser feito até o dia 6. Ela vai reunir em um único papel o imposto de renda, no caso do trabalhador, que recebe mais de R$ 1.903,98, 8 a 11% de contribuição previdenciária por parte do trabalhador, 8% de contribuição previdenciária por parte do empregador, 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho, 8% do fundo de garantia por tempo de serviço e 3,2% de indenização compensatória, a multa do FGTS que é paga ao trabalhador, no caso de demissão, sem justa causa. Eliana está ansiosa para emitir a guia de pagamento. A única preocupação dela agora é saber se o documento vai ser mesmo liberado no dia 1º. A gente ainda fica meio insegura, né? Qualquer sistema pode, obviamente, apresentar problemas, mas hoje nós acreditamos que ao final do prazo, que é o final do mês, quando fecha a competência, nós vamos disponibilizar a guia única, chamada Documento de Arrecadação do E-Social, para que o empregador possa efetivamente cumprir essa obrigação. E para quem ainda não se cadastrou, a Receita Federal aconselha. O mais importante é cumprir com tranquilidade a fase final, que é a emissão da guia do DAI e o pagamento com tranquilidade. Para isso, é importante cadastrar-se o quanto antes. Está aberto o período de pré-inscrições ao 4º vestibular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense, o IFESUL. Instalado na Escola Municipal Campestre, até a conclusão do campus, no bairro Larias, o IFESUL está com 40 vagas abertas ao curso técnico em administração. Em todo o estado, ocorrerá um vestibular em 12 campi. As pré-inscrições iniciaram-se na quarta-feira e se estenderão até o dia 22 de novembro. São gratuitas. Nesta etapa, os interessados devem acessar a página do IFESUL, onde também estão disponíveis os editais, e preencher o formulário com os dados requeridos, informando o curso que deseja disputar uma vaga. Além do período de pré-inscrições, o diretor do campus de lajeado, Luiz Afonso Alves da Fonseca, chama a atenção dos vestibulandos ao prazo de confirmação das pré-inscrições, que ocorre de 23 a 26 de novembro, também no site do Instituto. As provas serão aplicadas no dia 20 de dezembro, na Escola Campestre. Em lajeado, o processo seletivo é oferecido na forma subsequente, ou seja, para quem concluiu o ensino médio. O curso técnico em administração ocorre à noite. São 20 vagas para ampla concorrência. Oito para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário e meio por pessoa, e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública. Duas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública. Oito para candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública. E duas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública. E o governo busca a aprovação de medidas que ajudem no equilíbrio fiscal. Veja com Thaísa Dias. A reunião tratou de medidas que tramitam no Congresso Nacional para assegurar o reequilíbrio fiscal no orçamento de 2016. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, disse que o governo busca o diálogo com prefeitos, governadores e parlamentares para tornar o orçamento do próximo ano viável e equilibrado. A melhor alternativa para o país é nós termos o equilíbrio fiscal efetivamente determinado para que nós possamos apresentar um orçamento equilibrado e execuível. Não adianta apresentar um orçamento que a sociedade, os governadores, prefeitos e o próprio mercado financeiro não compreendam a sua viabilidade. Ricardo Berzoini também disse que a situação das contas públicas no país não é um caso isolado, já que mesmo países como a China reduziram a expectativa de crescimento. Ele também falou sobre a proposta do relator do orçamento para 2016, deputado Ricardo Barros, de reduzir recursos para o Bolsa Família e afirmou que há condições de fechar o orçamento sem fazer cortes no programa. A posição do governo evidentemente é contrária, porque nós acreditamos que esse é um dos programas que fundamenta a proteção social e, a partir da sua característica como um direito legal, não é possível simplesmente fechar a porta de entrada que era a proposta do deputado Ricardo Barros. Vamos construir com tranquilidade. Há condições de fechar o orçamento, na minha opinião, sem recorrer a essa iniciativa. O Bolsa Família é um programa consolidado e reconhecido mundialmente. Portanto, não é a melhor hipótese, na minha opinião, para sofrer qualquer tipo de redução na sua disponibilidade financeira para 2016. Os servidores da Câmara Municipal de Elogiado terão o expediente normal nesta quarta-feira, quando é comemorado o Dia do Servidor Público, mas ganharão a folga extra na sexta-feira, 30 de outubro. O presidente da Casa, vereador Carlos Eduardo Ranze, assinou resolução no dia 23 de outubro de 2015. De acordo com o texto, fica transferido para o dia 30 de outubro o ponto facultativo do dia 28, o Dia do Servidor Público. Assim terão um feriadão de cinco dias, aliás, quatro dias, incluindo a segunda-feira, que é dia dois finados. E a Comissão do Senado do Futuro começa a debater medidas para tornar as cidades sustentáveis. O tema será aprofundado pela comissão e mais encontros até o fim do ano. Veja com Mariana Capello, da TV Senado. Muitos fatores precisam ser observados para uma cidade funcionar bem. O representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acredita que há uma série de pontos que devem ser levados em consideração para avaliar um desenvolvimento sustentável. Há falta de infraestrutura e a degradação ambiental, por exemplo. Uma cidade sustentável é uma cidade que tem sustentabilidade ambiental, sim, como na agenda verde, entre aspas, mas ela precisa ter também sustentabilidade econômica e sustentabilidade social. Ele também listou algumas ações para pensar em alternativas para tornar uma cidade sustentável. Priorizar aquilo que promove a participação social, aquilo que promove a inclusão social da cidadania, a reconciliação entre o homem e a natureza, o que é viável economicamente, o que promove o acesso a recursos e serviços. Oscar Moraes Cordeiro veio à comissão para falar um pouco do saneamento básico e dos resíduos sólidos nas cidades brasileiras. Ele vê potencial na boa administração dos resíduos sólidos do país. Eu vejo que essa casa poderia ter um papel importante em repensar instrumentos fiscais para favorecer a questão da reciclagem e a questão também da reutilização. Fomentar esses mercados. Nazaré Lima representou o Ministério do Meio Ambiente e lembrou que há pouco tempo foi aprovada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas que o caminho está apenas começando. A gente iniciou a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente está, assim, partindo inicialmente de um planejamento para esse setor. Portanto, tem uma série de fatores novos em que a gente precisa estar pautando. E aí o nosso élito, o nosso presidente, dessa importante comissão, que é o Senado do futuro, para que a gente possa se antecipar e produzir políticas públicas para enfrentar esses desafios. O governo de Lajardo chamou a comunidade a participar de audiência pública nesta terça-feira. O objetivo foi debater a proposta de lei orçamentária anual de 2016. O projeto de lei orçamentária foi entregue pelo prefeito Luiz Fernando Schmidt ao Legislativo em fim de abril. Em receitas e despesas, o Executivo estima orçamento de R$ 279,5 milhões, sendo R$ 99,3 milhões para a saúde, R$ 67 milhões para a educação e R$ 28 milhões para as obras. A projeção total representa 4,49% a mais do que o orçado em 2015. O repasse menor de recursos dos governos federal e estadual e a consequente queda da arrecadação obrigam a projeção de um orçamento mais enxuto e modesto. Mais do que promover a integração entre as comunidades e as 21 escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, o Educação na Praça, realizado no último sábado na Praça Mena Barreto, em Estrela, promoveu também ações de cidadania. O projeto do Grêmio Estudantil da Escola Odilo Afonso Tomé, por exemplo, procurou mostrar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Explorando os sentidos, os visitantes podiam fazer vários experimentos. No que os alunos denominaram caixa de sensações, a tarefa era identificar os odores com os olhos vendados. Em outra, a proposta era descobrir os objetos somente pelo tato. Moletas e cadeira de rodas, da mesma forma, puderam ser utilizadas pelo público. Já o Grêmio Estudantil da Escola Pedro Schmidt, do Distrito de Delfina, ensinou os interessados a fazer mudas de chás a partir dos ensinamentos recebidos na disciplina de técnicas agrícolas. Houve também a distribuição de mudas de alecrim e de orégano. A mostra no estande de cada escola retratava os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano como o projeto Alimentação Saudável, Plantas Medicinais e outros. Trabalhos artísticos com as mais variadas técnicas feitos pelos alunos completaram a exposição. Além disso, a educação na praça foi complementada com vivências pedagógicas pelas escolas como a Léo Joas, a José Bonifácio, a Arnaldo Dio, a Cônigo Hugo Volkmer e a Escola Pinheiros. A turma do sítio do Picapau Amarelo contou histórias para as crianças que também puderam fazer pinturas. Houve pintura no rosto, violão e gaita, rodas cantadas, tapete de histórias e um vale abraço. No espaço da Biblioteca Pública Municipal, jogos e livros infantis foram colocados à disposição dos baixinhos, assim como a Biblioteca ao seu lado, iniciativa pela qual as pessoas podem levar para casa as obras dos mais diferentes gêneros literários. E em função da previsão de chuva para esta quarta-feira, a segunda edição da Festa da Integração dos Projetos Vida foi transferida para o dia 4 de novembro, com mudança de local. A festa ocorrerá no Parque do Imigrante. Sob a coordenação da Secretaria da Educação, o evento contará com a participação de aproximadamente 600 crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 14 anos de idade, que fazem parte dos projetos. O evento ocorre das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Haverá mais de 10 brinquedos infláveis e atividades de recriação. E a Univates e a fábrica de eventos, com apoio do Ministério da Cultura e da Petrobras, realizam uma peça teatral nem mesmo todo o oceano. O evento ocorre no dia 10 de novembro, no Teatro do Centro Cultural Univates, a partir das 8 da noite. Alunos da Univates têm entrada gratuita. A encenação conta os instantes que antecederam o golpe militar no Brasil e os primeiros momentos da repressão, enfatizando o processo de perversão espiritual do ser humano. A peça é uma adaptação teatral do romance homônimo do escritor, dramaturgo e pensador Alcione Araújo. Nem mesmo todo o oceano tem duração de 80 minutos e classificação indicativa de 16 anos. A montagem levanta questões sobre a ética e os valores humanos, contando a história fictícia de um médico recém-formado, desde a sua difícil infância de menino pobre no interior de Minas e os primeiros tempos de estudante vivendo em pensões no Rio de Janeiro, as decepções amorosas, as frustrações existenciais, a difícil sobrevivência em meio às feras do asfalto selvagem, enfatizando, sobretudo, o seu processo de perversão espiritual. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos pelo site ingressorapido.com.br ou na bilheteria do Teatro da Univates, de segunda a sexta-feira, da 1h30 até as 5h da tarde e das 6h até as 10h30 da noite. É oferecida meia entrada, 50% do valor, para professores e funcionários da Univates, idosos também acima de 60 anos, doadores regulares de sangue e cadeirantes. Serão disponibilizados 40% da capacidade de cada setor para os beneficiados com a meia entrada. As carteirinhas e o comprovante devem ser apresentados no momento da compra do ingresso e na entrada do espetáculo. Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Cultura e Eventos na Rua Avelino Taline 171. O telefone é o 3714-7000-5445. E veja como será a quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta quarta-feira, a tendência é que a maior parte do dia seja de tempo seco, mas a instabilidade ainda ronda a região. Em alguns municípios do estado, pode até ter temporais isolados nesta quarta-feira. Isso porque ainda está muito quente e a massa de ar frio que causa as chuvas e está estacionada sobre o Rio Grande do Sul, ao se chocar com esse calor, com esses ventos quentes, que já são típicos da estação, provocam essas tempestades. Então, não há previsão de tempestade para o Vale do Taquari, mas é sempre bom ficar o alerta porque os modelos meteorológicos mudam muito a cada seis horas. Então, essa previsão aqui, amanhã de manhã, ela já pode estar um pouquinho diferente, certo? Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui na região nesta quarta-feira. Enlageado, o dia amanhece com chuva, mas o sol aparece ao longo do dia. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega aos 29 graus nesta quarta-feira enlageado. Na cidade de Teutônia, a mesma coisa, o dia amanhece com chuva e o sol aparece entre nuvens durante o dia. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima alcança os 27 graus na cidade de Teutônia nesta quarta-feira. Este foi o Boletim do Tempo, então, para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa, sempre bem acompanhados, é claro, na sua companhia. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E o evento pensado para os idosos de lajeado, o Tributo à Vida, vai realizar-se nesta quinta-feira, a partir das nove horas, na Praça da Matriz. O objetivo do encontro será reunir a melhor idade para lembrar, junto com a comunidade, a instituição do Estatuto do Idoso, destinada a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A programação será variada e aberta à comunidade. Para a Roda de Chimarrão, é preciso levar cuia e bomba, água quente e erva serão disponibilizados por empresa parceira. O Tributo à Vida vem marcar a importância do idoso na comunidade e na família. Para tanto, os idosos e a comunidade em geral estão convidados a participar da programação, especialmente programada para esta comemoração. A Alegria deve ser a marca do evento, com apresentações de coral, música, roda de conversa e oficinas de artesanato, isso pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Também de cerâmica, a Secretaria de Cultura e Turismo. O corpo também vai receber um tratamento especial, concessão de alongamentos, testes de sinais vitais e de glicemia, além de avaliação biométrica. O evento é promovido pelas Secretarias do Trabalho, Habitação e Assistência Social, de Cultura e Turismo, da Saúde, da Educação e Juventude, Esporte e Lazer, com apoio do Conselho Municipal do Idoso e conta com a participação da comunidade em geral, principalmente dos idosos. O evento é promovido também em parceria com a Prefeitura Municipal. E em caso de chuva, será transferido. E a Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo José de Eudelinha Lenz, em Estrela, realizou no último dia 7, a quinta-feira do Conhecimento. O evento mostrou a variedade de trabalhos desenvolvidos pelos alunos, desde a educação infantil até o nono ano. Exposições e apresentações movimentaram os ambientes da escola. No turno da manhã, a abertura contou com a peça teatral encenada pelos alunos do primeiro ano, intitulada Cultivando a Boa Semente. No turno da tarde, foi representada pelos estudantes do sétimo ano a peça Vírus da Gentileza. As duas apresentações fizeram referência aos valores morais e éticos necessários na vida em sociedade, contemplando também o projeto maior desenvolvido pela escola ao longo deste ano. Após o momento inicial de cada turno, os alunos apresentaram seus trabalhos com entusiasmo e um sentimento de orgulho, dando um show de conhecimento. A feira foi prestigiada pelas escolas visitantes Cônigo Sereno, Hugo Volkmer e Pedro Jorge Schmidt, pela comunidade escolar e autoridades convidadas. Segundo a diretora Silvane Eidelwein, A integração de todos os alunos e a realização de trabalhos interdisciplinares agregam valor para todos os envolvidos, tornando significativa a aprendizagem. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 27 de outubro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quarta-feira, seis e meia da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br Redação Informativo Oferecimento Frucicola Descubra esse sabor Unimed Cuidar de você Esse é o plano Se crede Gente que coopera cresce E lojas Dulhos Aqui é fácil estar na moda TV Informativo Aqui o Vale se vê